E aí, rapaziada, CV300 tá na rampa, vamos desmontar aí e ver a cagada que eu fiz aqui, porque o que eu fiz foi, tipo assim, foi ou não foi uma cagada, eu sabia dos riscos, mas eu quis montar pra quê? Eu falei, vamos montar assim, porque eu já testo se vai ficar bom esse pistão, porque eu sabia que não ia influenciar na compressão do motor nada, então ficou bom, gostei do motor, vocês viram o motor andando aí, olha uma moto que anda 180 por hora fácil, passa um pouco de 180 aí, passa sem muitas complicações. E novidades, tá galera, esse comando que eu falei pra vocês, esse aqui é um comando WGK, que tá aqui, certo? E eu tenho uma novidade que a gente já vai mostrar aqui antes de começar o vídeo, ó, já tô fazendo um comando pra ela, ó, já mostra aqui, e ó, e foi um comando igual o Riva do 3, tá? O Riva aqui, o Riva vai fazer um desse, e alto giro, vai fazer um aqui também, comando original, tá galera, ó, a gente tá enchendo o comando original, ó, dá presença, vai aí, ó, ae moleque, ó, aqui o fogo come surto, fi, ó lá, vai chocar o comando 6 aí, né, camão? Mostra aqui, mostra lá, né, que o comando lá já se enchido um, dá pra ver, vai lá de lá, ó, o freche aqui do bagulho, é, aí que, ó o comando aí galera, ó, ó o bagulho aí, depois tem os acabamentos, vai ter acabamento ainda, a gente vai vir pra cá, ó, vai fazer os quatro, os quatro camis dele aí, certo? Vai dar um trabalho aí, lembrando galera, não vendo esse, esse tipo de preparação aí, eu tô fazendo isso pra minha moto, porque vocês vão ver o trampo que vai dar, é muito trampo, eu tô tentando fazer ali também, sem precisar mexer na base, a base pode ver lá que a gente vai deixar a base original, pra não mexer nas pastilhas, entendeu? Então vai ser um comando gordo, com um pouco mais de levante, vai ser um comando top, que só alto giro tem, e só mais tem um comando desse daí, e o Riva também tem, porque o Riva fez um comando, mais ou menos desse mesmo estilo aí, entendeu? Então a gente tá fazendo o nosso ali, então aqui agora a gente vai desmontar o motor aqui, e a gente vai conversar aí, vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, e vou falar aí, se vai dar pra comprar o pistão, se a gente vai montar, continuar com o outro, se a gente vai mudar o projeto, ainda não sei, é, vamos desmontar, terminar aquele comando, vou mostrar fazendo aquele comando também pra vocês verem aqui, então é isso aí, ó, e outra coisa, o membro aí, já tá ativado, já tem bastante membro, a gente tá com grupo galera, pra quem é membro, assim que o cara pagou lá, entrou membro, já deixa o número lá no, assim que você ativar o membro aí, você vai ver já lá, a opção pra você deixar o número, e a gente vai adicionar você no grupo dos membros aí, que é um grupo no WhatsApp fechado, somente para os membros, tá galera? E o grupo lá tá top, um monte de cara já, acho que já tem umas 50 pessoas já no grupo, o grupo tá bombando, tá filé do boi aí, então bora pro vídeo desmontar aqui, já deixa o like e arromba o dedo no like aí. Rapaziada, ó, acabei, falei, curiosidade, falei, vou esgotar o óleo aqui, pra ver o tanto de óleo que saiu, galera, olha isso, já acabou, mano, não saiu nem 200ml, mano, olha que o tantinho que tem aqui, ó, tem um baldinho, ó, ó, só melou o fundo, mano, se tiver aqui uns 200ml, não tem, e o dia que eu fui gravar lá o top speed, eu coloquei 800ml, que eu não sabia o tanto de óleo que tinha, coloquei 800ml, rapaz, esse 800ml, ele salvou o motor, porque era pra ter fodido com o motor inteiro, ó, e o 800ml que eu comprei, ele subiu, evaporou, mano, rapaz, a moto tá bebendo um óleo, mas bebendo um óleo, que eu vou falar pro cem, bicho, agora a gente tá terminando de desmontar aqui, só vim mostrar pra vocês aqui, ó, espera que a gente já volta, já. Aí, galera, acabei de desmontar aqui, ó, o pistão, igual eu falei pra vocês, colou, tá, pode ver que a moto não tinha óleo, a gente arrancou o baldinho aqui, não saiu nem 200ml de óleo, moto colou o pistão, tá, rapaziada, ó, colou, colou bem colado mesmo, ó, certo, e a cagada aqui, ó, teve uns caras que acertou lá nos comentários, viu, não sei se alguém falou pra eles, mas, ou eles, é, tem um flash pra ligar aqui, meu celular já com a bateria fraca, se eu ligar o flash aqui, vai dar meio. A cagada tá aqui, galera, ó, que eu fiz, tá, a cagada tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá passando a cá o pistão daí? Vai, mostra aí, vai, vê se vocês acham a cagada aí, ó, deixa no comentário aí quem achou antes de eu falar aí. Bater a luminosidade daqui, ela passa, ó, ó, as cavas, galera, estão furadas, tá, as duas cavas de escape, eu furei, só que ela não saiu, ó, não foi as quatro, foi só essas duas, foi só essas duas, elas não saiu pra baixo do pistão, elas saíram aqui na canaleta, tá, galera, ó, elas saíram aqui na canaleta, então, é, eu montei assim mesmo, com as cavas furadas, é, quando eu fui gravar o vídeo da montagem, eu não gravei furando as cavas, por quê? Porque eu tinha, eu tinha feito a pré-montagem, fiquei meio assim, já tinha gravado o vídeo, falei, vou tirar e vou, eu vou tirar e vou aumentar um pouco as cavas, entendeu? Então, quando eu fui aumentar as cavas, acabou furando, só que eu já tinha gravado o vídeo de tudo, galera, entendeu? Por isso que eu não mostrei no vídeo. E outra coisa, galera, o negócio aqui é 8.2, tá, não é 8.4, a gente vai tirar o pistão aqui, a gente vai mostrar pra vocês já. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui pra tirar, já mostro pra vocês. Aí, galera, tiramos aqui, ó, pega o paquim, tá aí, neguinho? Pega o paquim deitar pra medir aqui, que os caras falaram que eu errei na hora de falar que era 8.2, falei 8.4, então já vamos provar aqui já. Ó, pistão colado, igual eu falei pra vocês. Não, olha isso, ó, aqui tá filé, né, ó, o outro lado, isso aqui foi falta de óleo mesmo, foi falta de óleo, a moto tava sem óleo, tá, que colou falta de óleo, galera, ó. Eu não sei como que não colou os dois lados, porque eu consegui segurar o motor, eu segurei na hora que foi, ela foi grudar mesmo, quando ela grudou mesmo, eu já soltei já. Mede aí a saia pra nós ver, ó, vai dar, eu acho que vai estar até um pouquinho menor, porque arrancou metade do pistão aí. Ó, 81,5, porque meio milímetro arrancou, tá, galera? Meio milímetro arrancou, mas colou aqui, ó. Pode vir aí, ó, pistão 82, e a gente tem outro igual, cadê o outro pistão? Ah, acho que o outro pistão... Deixa eu ver. Não, vou começar a montar aquele pistão 82 lá. Tá no torno? A gente tá aqui dentro, pistão 82, galera, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que é esse aqui, ó. Nossa, que é o original do CB300. Nossa, que é aquele que eu andava na, na fan. Eu tirei ele aqui do turno. Agora, a gente dá com ele na mão, sou de tá ele agora. Ele tá aqui pra cá. Não sou de eu coloquei ele, mas... Ué, achou? Aqui, galera, o pistão aqui, ó. Mede aí, ó. Esse é... Mostra a cara dele aí, ó. Esse é o mesmo pistão, galera, tá vendo, ó? É o mesmo pistão que tá lá, ó. Mede aí. Ó. Não é oito quatro, é oito dois, tá bom? Aí, ó. Oito dois, galera, pistão, tá? É isso aí. Agora, a gente vai montar esse pistão lá, mas acho que vai ter que trocar a camisa, né? Que colou, meu. Não vai dar pra usar a mesma camisa, não sei que eu aumentasse o pistão, oito três, mas... Se caso eu achar um pistão aqui, oito três, eu posso até montar. Pode ver que a cava tá furada, ó. Furou pra dentro da canaleta, galera, ó. É que o canal tá no lugar aqui, não vai dar pra ver, mas olha aqui os buracos aqui, ó. Olha aqui o buraco, ó. Que o anel. É, já dá pra ver já, mas... Ó. Uh! Uh! Que gosto de fuga. Só isso, né? Dá pra ver lá, ó, o furinho, ó. É cheio de óleo contaminado. Mas furou, galera. Tá vendo aí que tem dois furacos aí e a gente montou assim. Eu montei assim. Eu sabia que ia dar uma fumada, mas eu fui teimoso e montei, mas a gente vai... Na verdade, o nosso 70... Anda sem... Sem o anel. Anda sem o primeiro anel, galera. Então, né? Baseou no 70, lá, né? Isso mesmo, 1070 daqui uns dias tá de volta, hein galera Novidades E a gente vai mostrar todos os detalhes dele aí Somente o curso que a gente não pode mostrar Ó A biela tá filé, galera Então é isso Tá aqui a CB300 montada Pros curiosos Tá aqui, certo Mostrei pra vocês o que foi feito, o que não foi feito E a gente Provavelmente a gente vai optar Pra montar o mesmo projeto Tá Se caso eu achar um pistão um pouquinho maior 8,3, 8,2,5 Posso ser que eu mude aqui pra aproveitar a camisa Que tá colada Eu acho que não vai achar um pistão desse Eu quero essa pistão aqui pra forjado Certo Então é isso, os comandos tá ali Vou trazer um vídeo só dos comandos, tá galera Ó, o comando tá ali, ó Enchendo o comando ali, ó Já tem um cheio aqui já, ó Tá aqui no óleo diesel aqui, ó Ó o tamanho do tarugão, ó Certo Então eu vou fazer um vídeo depois só Dos comandos, galera Fazendo o comando, certo Então não tem mais o que a gente falar nesse vídeo Deixa pro próximo vídeo A gente vai vir com as novidades sobre a CB300 aí Então deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho E quem quiser virar membro Vira membro aí que tá da hora E o membro aí, igual eu falei Vai ajudar mais a comprar o dinamômetro Já tem até o espaço aqui, ó O dinamômetro vai ficar naquele canto ali, ó Certo? Então é isso aí, rapaziada Valeu, até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau